A Filosofia Antiga A Filosofia Antiga Vamos lá então. A Filosofia Antiga Talvez tenha sido discípulo de Anaximandro. A maioria das histórias da filosofia que eu li colocam o Anaximenes como discípulo do Anaximandro, que é o autor que nós vimos ali na aula anterior. O que mais? Como o Tales reconhece como princípio uma matéria determinada que é o ar. O Tales de Mileto reconhece que a origem das coisas, a substância é a água, portanto uma matéria determinada. Aqui o Anaximenes também vai conceber o princípio, a arqué como o ar, ou seja uma matéria determinada. Vimos na aula anterior que o Anaximandro já não colocava o princípio como uma matéria determinada. Ele colocou o princípio no Aperon e é do Aperon, a partir daquele movimento de separação e de geração, que são ocasionados todos os elementos determinados. Então o Anaximenes, de certa forma, ele tem um regresso em relação à forma de pensar, porque ele não coloca algo novo. Bom, ele colocou um elemento novo, que é o ar, mas o que ele fez é voltar àquilo que Tales havia afirmado. Ou seja, trouxe um princípio determinado para tentar explicar o que é a substância da realidade. Vamos ver como que o ar, na perspectiva de Anaximenes, pode ser a substância, ou seja, aquilo que compõe as coisas e ao mesmo tempo dá movimento a elas. Mas atribui a esta matéria as características do princípio de Anaximandro, a infinidade e o movimento incessante. Opa, então, parece que o Anaximenes, ele vai fazer uma junção ali do que trouxe Tales e Mileto e do que trouxe o Anaximandro também. Do Tales, ele pega uma matéria determinada para explicar a realidade. E do Anaximandro, ele vai pegar a ideia da infinidade e do movimento incessante. A gente viu que no Anaximandro, o princípio das coisas é o Aperon, que é, de certa forma, uma substância infinita, é uma substância extensa, mas que possui como característica a divindade. No sentido de que ela não perece, ela não nasce, ela não morre, ela não cresce, mas ela apenas se transforma nas outras coisas, ela é infinita. E esse Aperon também, ele é, digamos assim, por ser uma substância infinita, ele também gera, de certa forma, um ciclo eterno, um ciclo infinito. Então, aqui o Anaximenes retoma tanto Tales quanto Anaximandro. Então, de Tales, ele pega uma matéria determinada e de Anaximandro, ele pega esse princípio aí que é infinito e que, de certa forma, possui um movimento também infinito. Então, Anaximenes faz uma junção ali, mais ou menos, das ideias do Tales e do Anaximandro, embora o que ele mude é só a substância, porque, para ele, a substância das coisas, da realidade, do princípio, a ar que é, é o ar. Via ainda no ar a força que anima o mundo, o ar é essa força que vai animar a realidade, faz aquele papel da substância que nós já falamos nos filósofos anteriores. A substância é o que compõe as coisas e o que anima elas, ou seja, o que faz elas nascerem, crescerem, morrerem, se decomporem, é a força vital das coisas. Assim como a nossa alma, que é ar, nos sustém, assim o sopro e o ar circundam o mundo inteiro. Então, nossa alma, segundo o Anaximandro, na verdade, essa citação aqui é do Gels, mas parece que o Anaximandro teria afirmado que a nossa alma é ar e a nossa alma sustém o nosso corpo. A alma não existe o corpo e, da mesma forma, há um tipo de ar, há um tipo de alma, digamos assim, que anima e que circunda o mundo inteiro. Ou seja, toda a realidade e todo o universo possuem uma espécie de ar que está ali ao seu redor, que, de certa forma, lhe traz força e lhe anima. O mundo é como um animal gigantesco que respira e a respiração é a sua vida e a sua alma. A respiração desse mundo, o Anaximenes traz a ideia de que a realidade, de certa forma, ela é viva pelo fato de ser animada por esse ar. Esse ar torna as coisas, torna a realidade viva. Então, o mundo é como se fosse um grande animal que é vivo, respira, que sente e essa respiração é justamente a sua própria vida, a sua própria alma. E tudo isso é dado por esse princípio que é o ar, que está em todas as coisas. Essa ideia do, digamos assim, do cosmos estar vivo, do mundo estar vivo, mais tarde foi adotada aqui no nosso período contemporâneo por um biólogo, se eu não me engano, o nome dele é James Lovelock, que ele vai defender a teoria de Gaia, afirmando que a Terra, ou toda a realidade e a natureza é um organismo vivo. E a gente vê que a gente já encontra essa justificativa, esse argumento em Anaximenes. O Anaximenes, assim, de certa forma, como esses filósofos parasocráticos também, como Tales, até o próprio Anaximandro, a gente pode fazer essa leitura. Mas, em especial no Anaximenes, essa ideia de que o cosmos é uma coisa viva, é uma realidade viva, e a vida dela é justamente dada por esse ar, que é como se fosse uma espécie de alma. Do ar nascem todas as coisas que são, que foram e que serão, e até os deuses e as coisas divinas. Então, o ar é gerador de todas as coisas. O ar faz o papel, legitimamente, da substância, conforme nós vimos. Substância que compõe e anima as coisas, dá o movimento a elas, gera as coisas. O ar é o princípio do movimento e de todas as mudanças. Então, mais uma vez, o que a gente já falou, o ar é responsável pela mudança, pela geração, pela corrupção, pelo nascimento, pela morte e por aí vai. A Anaximenes diz-nos ainda, o modo como o ar determina a transformação das coisas. Como que esse ar, então, transforma as coisas? Como que o ar gera? Como que o ar corrompe? Este modo é o duplo processo de rarefação e da condensação. Então, aqui, por um duplo movimento de rarefação e condensação, o Anaximenes vai explicar como que o ar vai formar e desformar as coisas. Vamos ver. Rarefazendo-se, o ar torna-se fogo. Ou seja, quando o ar fica rarefeito, quando o ar vai se tornando rarefeito, pelo menos assim, no sentido de um movimento, esse ar, ele pode se tornar um fogo. Ou seja, o ar, ele vai se transformar em um outro elemento e o fogo, por si só, vai gerar outras coisas. Então, do ar, a gente cria um elemento que é o fogo. Para a gente ter uma ideia, como que seria isso, na prática, nos dias atuais, É como se o Anaximenes dissesse o seguinte, de um elemento, nós criamos um outro elemento. E assim vai. O ar tem a capacidade de, ao se rarefazer e se condensar, ele vai transformando as coisas, criando as coisas da realidade. Por que, provavelmente, ele usou essa ideia de que, rarefazendo-se, ele vai se tornando fogo? Porque, provavelmente, ele tem a ideia do fogo como algo que é leve. O fogo é algo ali que ele consegue, de certa forma, penetrar em todas as camadas. O fogo é uma coisa móvel, uma coisa que se movimenta, que dança. Então, ele tem a ideia desse ar, rarefeito, no sentido de que o ar é uma coisa maleável, ele se torna mareável. Maleável, perdão. Condensando-se, torna-se vento, depois nuvem, e condensando-se mais água, terra, e em seguida pedra. Então, condensando-se, ele vai se tornando vento. Ele já não é mais o fogo que é leve, ele já é mais pesado, ele é o vento. Depois, ele se transforma em uma nuvem, quando ele está mais condensado. E depois, quando ele se condensa mais, ele vira água. Porque, provavelmente, o Anaximenes observou o movimento dos céus e percebe que, quando há nuvens escuras, nuvens cinzentas, provavelmente vai ter uma chuva, que nem hoje, né? Está chovendo pra caramba. Você já viu no vídeo anterior? O vídeo anterior eu gravei à noite e estava chovendo. Agora, 10 horas, meio-dia, meio-dia agora, e ainda está chovendo, não parou de chover. Minha rua deve estar toda alagada. Aqui, então, veja. Ou seja, ele percebeu que essas nuvens cinzentas se condensam, e quando se condensam mais, elas se transformam em água. E, provavelmente, quando elas ficam mais condensadas, elas se transformam em terra. E, mais condensadas ainda, elas viram pedra. Ou seja, o ar, nesse movimento de rarefação e condensação, ele acaba se transformando e criando as coisas. Até o calor e o frio se devem a esse processo. Então, o calor e o frio que nós temos, aí, se devem a esse processo do ar, esse processo de rarefação e condensação. A condensação produz o frio, a rarefação, o calor. E é muito interessante essa visão aqui do Anaximenes, porque como que a gente dá o processo de calor e frio aqui na nossa realidade? Hoje, né? Eu tenho formação em física. Vou falar pra vocês que, quando nós temos uma configuração, por exemplo, ali, não vou dizer calor, porque calor é troca de energia. Na física, calor é uma troca de energia. Mas, vamos dizer assim, quando a gente tem a sensação de quente, por exemplo, quando as coisas estão quentes, as moléculas, elas que estão no ar, por exemplo, elas tendem a estar mais afastadas umas das outras. As moléculas que compõem as coisas estão mais afastadas, há uma dilatação, digamos assim. Então, isso a gente poderia comparar com esse movimento de rarefação do Anaximenes. Então, a rarefação seria justamente quando esse ar está mais leve. E, na física atual, nós sabemos que está quente justamente quando as moléculas estão mais afastadas. Já o Anaximenes vai dizer que o frio é o contrário. O frio é quando se condensa, quando as coisas estão mais rígidas. E, na física atual, a gente sabe que o movimento do frio se daria justamente quando essas moléculas estão mais juntas. As moléculas tendem a ficar mais juntas. E, justamente, isso aí impossibilita que elas acabem se mexendo com tanta liberdade, o que faz com que a gente tenha a sensação do frio. Então, o Anaximenes, ele tem aqui uma visão bem interessante sobre a questão do frio e do calor, certo? Vai em direção àquilo que nós temos hoje. Então, o Anaximenes, ele está certo ali em relação à visão dele. É claro que ele não sabia o que era a molécula naquela época. Mas, de certa forma, ele tem um ponto aqui por ter feito essa dedução. Como Anaximandro, Anaximenes admite o dever cíclico do mundo. Então, o Anaximenes também pega aquela ideia de um ciclo eterno do mundo da realidade. Para o Anaximandro, a realidade é um ciclo eterno justamente porque o Aperon, além de ser uma substância, ele também é, de certa forma, a lei de justiça. Então, tudo aquilo que se separa do Aperon, que se transforma em uma matéria determinada, vai voltar para esse Aperon a partir da morte, retribuindo essa lei de justiça, que foi o que nós falamos na aula anterior. E o Anaximenes acredita também num devir, num movimento cíclico do mundo. Provavelmente as coisas nascem, crescem e morrem, voltam a nascer, crescer e morrer. De onde a sua dissolução periódica no princípio originário e a sua periódica regeneração a partir dele? Ou seja, o ar cria as coisas, as coisas existem ali independentes do ar. Não independentes, porque eles precisam, obviamente, do ar. Mas as coisas existem ali por si só, as coisas morrem e retornam a esse ar. E esse ar infinito vai gerar todas as coisas de novo. O ar vai gerar o fogo, a terra, o vento. Essas coisas desaparecem, mas elas voltam para o ar e o ar vai gerar tudo isso de novo. Mais tarde, a doutrina de Anaximenes foi defendida por Diógenes de Apolônia. Então lá no finalzinho desse período cosmológico, a gente tem o Diógenes de Apolônia, que vai voltar a defender essa teoria aí de que o ar é o princípio de todas as coisas. Ele é contemporâneo de Anaxágoras, um outro filósofo que a gente vai ver ali um pouquinho mais tarde. A ação que Anaxágoras atribuía à inteligência atribuía a Diógenes ao ar, que tudo invade e que, com alma e sopro, pneuma, cria-nos animais à vida, o movimento e o pensamento. Então o Diógenes de Apolônia vai retomar a ideia do ar como princípio, mas também vai fazer uma junção da teoria de Anaxágoras. A Anaxágoras vai criar a ideia do nus, que é como se fosse um espírito, uma alma, que vai coordenar a realidade, vai dar ordem, digamos assim, àquilo que ele chama de homeomerias, que são as sementes que formam a realidade, como se fosse uma razão que governa o mundo. Já o Diógenes de Apolônia, não confundam com Diógenes o cínico, né? Esse que é o Diógenes de Apolônia, é um outro Diógenes, tá? Esse Diógenes aqui, ele vai justamente trazer essa ideia do ar como uma espécie de razão, como uma espécie de inteligência que governa todas as coisas. É diferente aqui do Anaxímenes, porque o Anaxímenes não vai dizer que o ar é uma razão, não vai dizer que o ar é uma mente, né? Isso aqui vem com o Diógenes de Apolônia. E é esse ar que é o sopro de vida dos animais, das pessoas, etc. E aqui a gente pode fazer uma comparação também lá com o texto bíblico do Gênesis, do Antigo Testamento, que Deus nos sopra, digamos assim, o ar em nossas narinas, né? Deus cria o homem ali do barro e sopra no nariz dele, assim, nas narinas dele, o ar. Esse ar é o pneuma, que é o sopro da vida. Aqui também a gente tem essa ideia, né? Que esse ar é um sopro que anima a vida animal e humana também. Por conseguinte, o ar é, segundo o Diógenes, incriado, ou seja, o ar é incriado, não pode ser criado, iluminado, inteligente e regula e domina tudo. Ou seja, esse ar é algo que é uma espécie de razão universal que vai governar a realidade. Então é isso. Vimos hoje um pouquinho das ideias do Anaxímenes. Não traz tantas mudanças em relação ali ao Tales e o Anaximandro, principalmente o Anaximandro, que a gente viu na aula anterior, que tem muita coisa, mas é um filósofo bem interessante aí. É um filósofo que vai mostrar como que pensavam os autores da Escola Jônica. Fechamos, então, a Escola Jônica. A próxima aula vamos falar um pouquinho de Heráclito. O Heráclito não faz parte da Escola Jônica, mas ele vai, de certa forma, culminar ali o que os jônicos vinham desenvolvendo. Então é isso. Um grande abraço. A gente se vê no próximo encontro.